Música Nona rodada da suburbana de Curitiba, aqui no estádio Osório Claudino de Barros De um lado, o Alvinegro, Vila Sandra, que busca se consolidar entre os oito que avançam a segunda fase Com certeza, né? Todos os times, Série A, não tem time bobo, né? Todos buscando o seu espaço e o nosso, buscar lá em cima, né? Então vamos, que é a nossa casa, temos que nos impor e se Deus quiser vai dar tudo certo E do outro lado, o embalado operário Pilarzinho, que busca os três pontos e, claro, fica de olho nas primeiras posições O primeiro objetivo da gente é fazer um bom jogo, né? Dar sequência no bom trabalho que vem fazendo aí, lógico, a gente joga aqui com o olho lá, mas não vai adiantar de nada O clássico lá favorecer a gente e a gente não fazer a nossa parte aqui, que é vencer o jogo E foi o Pilarzinho que assustou primeiro, na falta venenosa de Bitoca Depois, Rodriguinho acertou um belo chute da entrada da área André fez grande defesa Só que na segunda etapa, foi o Vila que inaugurou o marcador E jogada individual, Raika Isso mesmo, nome de craque holandês Ele bateu firme e correu para o abraço Vila Sandra 1x0 Na base do tudo ou nada, os visitantes tentavam o empate Mas nos acréscimos, pênalti marcado para o alvinegro Maranhão cobrou e fechou o placar Fim de papo, Vila Sandra 2 Operário Pilarzinho, 0 A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, complicado Jogo de detalhes, que a equipe deles é uma equipe de qualidade também E graças a Deus, duas bolas que a gente conseguiu chegar Aliás, o outro pênalti ali também Conseguimos sair com o resultado E graças a Deus, com a classificação também Com 14 pontos, a gente se garante entre os oito Temos dois jogos ainda E a gente vem fazendo bons jogos, boa campanha Temos perdido alguns jogos, assim como o último que perdemos para o Iguaçu Lá, aos 44, o segundo tempo Mas o futebol castiga A hora que a gente deixa de fazer os gols Tem as oportunidades, a gente acaba no final sendo penalizado Mas enfrentamos um adversário muito bem qualificado Bem dirigido pelo Marquinhos Um adversário que vinha inclusive de uma vitória sobre o Trieste Que é um dos gigantes aí do futebol amador E sabíamos que ia ter dificuldades Mas nosso time se comportou muito bem Alguns jogadores se sobressairam muito E fizeram uma excelente partida Então, antes de tudo, parabenizar o esforço dos jogadores Porque enfrentamos um time com qualidade muito parecida com a nossa E eles se superaram dentro de campo e conseguiram buscar os três pontos A gente tentou de toda forma E hoje era aquele dia que a bola não entrava A bola ficou rondando ali algumas vezes E a bola não achava o pé certo para empurrar a bola para dentro Mas vamos lá, vamos para dois jogos agora para dentro de casa Fazer os seis pontos lá e tentar subir o máximo aí na classificação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.